O que é o teu plano? Saber que você tem apenas 66 dias para viver. O que é que você conhece? Eu acho que é esse, o Rise of the Ronin. Ele já anunciou há algum tempo, e eu por aqui senti a armada. Olha só. O game parece flash. Zark e a cadeia. Obrigado por esse follow. Bem-vindo, Astrin. conventional Isso é Sekiro meets Spider-Man? Mas é Sekiro meets Prince of Persians Gostava no remake de Prince of Persians Sabes que vai haver, o Suns of Time. Ok, fixe. Eles entretanto mudaram o estúdio dentro da Ubisoft e recomeçaram o projeto, basicamente. Ok. O meu problema com isto que nós estamos a ver é que agora a minha confiança em empresas de jogos está abaixando. Está muito fixe. Olá, Azark. Isso é de aqueles que parecem bons boss fights. Parece a senhora. Assim, tudo o que é novo normalmente. O tempo não está no seu lado. Tudo o que temos que fazer é esperar. Muito fixe, gostei. Sim. Vamos matá-lo com o tempo. Qual é o seu plano? O plano? Sabendo que você tem apenas 66 dias para viver. Não sei. Agora vou chorar porque não tenho uma PS5. ahahahah. Ahahahah. Journey 2. Estava a pensar nisso assim que vi a areia. Ah! Ah, mas parece um é Journey, desculpa lá. É Journey. 100% Journey. Tio cu é Journey. Sai lá. Você pode deixar o meu quenpá-se, Fia? Ok, é dos mesmos, mas... O que é isso é simples? Chega! O que é isso? É para aquilo! Xish! Tu és a menina das recomendações de jogos na TikTok? Sou sim senhora! Sou sim senhora! Toda vez Sandra, estou ficando famosa! Sword of the Sea! Olhem, super hyped! Isso é mentira, mas nada que temos no bingo! Daqui a dois anos o pessoal de todos joga na PS5! Mais um indie! By the way, já estás a ouvir outra vez Sandra ou não? Já, já, já! Ok, ok! Ainda estou com o update do 3G e não vou sair do update! Ai que giro! Isso é um grande garoto! Parece! Parece o mesmo estilo, percebo! Parece! Parece! NÃO É NO SCARIO É! Esses meus queridos, eles disseram! Desculpem! Não devo ter reparado! Desculpem! Chato! Sorry Oi, som Um jogo que mata Cães é 0 em 10 Automaticamente Mostrar isso no trailer ainda por cima Menos 10 em 10 É negativo já Cancelem o jogo, por favor Exatamente Não é um cão, não interessa Oh Ruben Não discrimines, faz favor Já agora Boa quarta player, bem-vindo Isso, pretty Sal e bives para um ano Daniel Neva É a neve que me está a cair dos olhos agora Olha, Cat Quest 3 Pirates do Perivian É, pão Cat Quest, por acaso é um jogo giro Digo-te já Eu acho que nunca joguei, porque sabes que eu e gatos Pronto, mas estes não te dão alergia Estes estás tranquilo, estes não te fazem mal Dizes tu Pronto, eu vou pôr Cat Quest É lindo, é maravilhoso Está excelente Até agora nada Eles deixaram melhor para o fim Ou não, os big boys para o fim Também, nós só temos big boys no bingo Square Enix, oh meu Deus, para tudo Mas não vai ser nada de Final Fantasy Não vale a pena Eu fico indesismada durante 2 segundos Estivesse um IP novo Isto agora parecia Às heróis de League By the way Claro que vai ser mais um jogo de Team vs Team Bro? Jinx, és tu É Jinx, a pessoa masculina É a Akali É a turno da Sony Exato O que é isto? Ouve, parece divertido Não vou gozar Dá muito vai Mas é bem, what the fuck Mas é bem, what the fuck Parece ser um shooter, parece E é, é como o Sandra está a dizer Splatoon Não, não usa pinta Usa um espuma Não interessa Não interessa, é o Splatoon Cat Quest Pirates of the Peribian Eu escrevi aí, eu escrevi aí, Zark Parece interessante Sim A questão é que a Square gosta muito de De, nestas coisas fazer muito gacha E eu não sou fã Pena é Elder Scrolls 6, não saí para a Playstation Eu ainda há uns dias ouvi alguém a dizer que Iamos ter um grande anúncio hoje E o meu primeiro pensamento foi Elder Scrolls 6 E depois lembrei-me que já não vem para a Playstation Fomes Tardes, eu disse que era espuma E a espuma? Splatoon com espuma Espumatune, exatamente Ai, este é tão giro, do Plucky Square é tão querido Fome, como é que se chamava? Fomes Tardes Acho Espumatune, exatamente Espumatune Fomes Tardes, estava lá perto Fomes Tardes Fomes Tardes Ser sharp to the rescue Nota-se que o meu attention span é alto Este é muito giro, este eu estou muito enciasmado Parece ser bem original Tanto gameplay diferente Yeah, The Plucky Square Mas eu acho que é mesmo isso que vai fazer um jogo giro The Plucky Square Mas há casas assim Eu já vi É ridículo Mas é arte moderna É o É o caroço É o que é, tá? Coisas de rir completamente As pessoas têm umas escadas extras, sabem? Tipo escondidas Que é para onde elas verdadeiramente sobem Aquela é para escondidades Exato Previce à minha, escadas, por favor O que é isto? Isto parece tipo Olha, um simulador de formigas Era interessante Não, obrigada Uma vida de inseto E a vida de bugs também Confirma Exatamente BBC Vida Salvagem É como o jogo vai se chamar Pera, eu ouvi tiros Ouviste? O pássaro não vai levar um tiro, pois não? Claro que vai Não vai ser comido Isto é o que é um dia na Austrália? Sim Lá está a BBC Vida Salvagem A Austrália Edição Austrália Isto certeza que é uma coisa Tem o cu Tem o cu Tem o cu Metal Gear, minha gente Confirmadíssimo Não pode ser Não pode ser Ah meu Deus Pronto, já deixei check no vinho Oh meu Deus Oh meu Deus Uh Ai, calma, calma É só remaster Ah, está bem Sneaked, está bem Bem, olha, melhor que nada Mas, rip, continuamos sem ter remake Mas temos Não interessa Como é que, by the way O áudio está Chato Oh meu Deus Final Fantasy Para tudo Para tudo Oh meu Deus Você tem que nos acreditar Nós te ajudamos Se pudermos Eu para aqui Não vai haver nada De Final Fantasy XVI Porque vamos ter um evento Nanananan E afinal Vamos ter Cornos Eu também Eu também sofro Não, não é 22 de junho Não, não é Eu tenho a possibilidade Eu tenho a possibilidade Eu fui forçada a matar Você faz isso por escolha Eles creem em mim Eles creem em os poderes Como o dominante Você não pode me culpar Um homem que quer trazer um fim Para tudo isso Você nunca pode me levar Por sua resolução blinda E assim Tô bom Tô bom Tô bom Ifritt Efritt 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 É a pena ver que você fosse cível. Nós nos aproveitamos, e não temos uma razão para nós. Ai, meu Deus do céu! Porra! Ainda não acabou. Fate will fall. Será que vai ser este o meu primeiro Final Fantasy? O que é que vai ser? Vocês viram aquilo? Aquilo tem... Ai meu Deus não! Não, não, não estou a ver nada bem. Jesus Cristo Santa Maria Filhos da mãe O que é que estou? 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 O que é que está? Alan Wake 2 Tem uma questão, ora. Não deve haver. Explico o que vi. O que eu vi de Justice? Foi um grande spoiler. Foi o que eu vi. O texto está sobre nós. Todos estávamos em uma história de horror. A história de horror queria nos mortos. Por acaso, parecia-me muito o John Wick quando vi da primeira vez. É, também pensei. Também pensei nisso. Alan Wick? Alan Wick? Sim. Parece-me muito a porra e para que houve. É sim, Zebroas. Comportes, menino. Lembraram-se agora? Player, eles fizeram um remake recentemente do primeiro. Por isso... Por isso pode ajudar. Alan Wick e John Wick. Eles na verdade são... O mesmo, mas em universos alternativos. Alguma vez os viram ao mesmo tempo na mesma sala. Não, pois não. Exatamente. Pronto. Confirmado. Alan Wick e John Wick. Confirmo-te. 13 de outubro. Ai, eu tenho que apontar. Eu esqueci-me. Eu perdi-me completamente com Final Fantasy. Olha o outro. O Mirage. Será que vamos ter data de lançamento? É isso, estivermos aí. É bem. Bem-vindo, Hayden 1. Eu quero e não quero este jogo ao mesmo tempo. Mixed feelings. Dizem que não vai ser masterpiece por ter mais de 34 devs. Não sei se ter mais devs significa melhor qualidade, mas... Exatamente. Era o que eu ia dizer. E fora de palha. Você precisa encontrar um jeito para te encontrar dentro sem ser visto. Você poderia bribar os guardas para olhar o outro caminho. Eu vou ver o que o sabor melhor me ajuda. É meu. Vem um remadão. Que se sabe. Lá está, voltaram às origens. Pode ser que... Vão buscar mais do OG do que os novos? Atriz dessa voz ao ver outra coisa. Esta senhora... Uff... Uff... Já tem uma voz brutal, incrível. Maravilhosa, eu nem estou a gozar. Abre o medo. Eu ainda tentei jogar o Odyssey. Mas depois fiquei triste Quando vi que tinha Microtransactions e loot trancado Atrás dessas microtransactions Se queres jogar a Assassin's Creed Bem, teres de jogar o Etsy Collection Mas isso eu já joguei Eu joguei até o 3 Ela não é a Ana do Overwatch? Eu tenho a ideia que sim, que é a Ana do Overwatch Ah sim, a Vod é parecida Eu vou para cá acho que é 12 de Outubro Temos uma data gente, temos uma data Meu Deus, incrível 12 de Outubro, só isto Fingi, para tudo Fingi, tem jogos fixos Night in the Woods Night in the Woods Night in the Woods 2 Ai não pode Night in the Woods 2 Estou tão confusa Porque isto é a mei Temos jogado todos os últimos dias de passado pouco tempo São muito amassadores É muito repetitivo É Estás sempre para fazer a mesma coisa Sabe que isto vai ser tipo uma percoela All Night in the Woods? Revenant Hill Ok Ok Gostei Re... Como é que é? Revenant Hill Street Fighter 8 Não, 6 6 Ainda estamos no 6 Mais um indie Era o 2 de Junho Pronto, exato É isso Eu por acaso estou a fazer a coleção de Street Fighter Na realidade eu previ a data Não, isso acho que já sabíamos por acaso Bolas Desculpa Zildir Mas Podes-me dar algum mérito Por favor Colorful All All Night Olha Por acaso Se eu gostava É das cores Parece que estou a ter uma Trips Como não Aham Para mim as cores estão a ser demasiado Dead Cells 2 Exato Eu vou apostar Quem fez este jogo Que estava assim Pronto O prefeito Yeah Terraria tu és Exato Ultras É o novo Outros Eu acho que isto não é para jogar Estando Sem nada no sangue Exato Isto está limpinho Só com água Isto é em LSD a coisa Em LSD deve ser uma cena ainda mais incrível Não é por nada Se calhar é isso Diz, diz, diz E só dizer que é aí que tu percebes o jogo Exato Que é o Deeper Meaning Perfect World Isso não é memos Este tipo de jogo é Ou é Genshin Ou é Onkai Ou é Tower of Fantasy Evangelion Eu fico na dúvida Olha Capcom 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 Só Ari não faz mal Aran Eu aceito Dragon's Dogma 2 Nice Vamos ter o primeiro Trailer a sério Dragon's Dogma 2 Eu não lembro Então você esqueceu de que você me protegia das flamas das dragões Você só precisa acreditar em seu próprio destino Iamos ter feito um bingo maior Para cobrir tudo Porque entretanto lembrei-me deste Eu sei que era para termos menos coisas Uma percentagem menor de sucesso Nós não temos a ter grande sucesso Vamos ser sinceros Um em 24 Acredito Podemos dar check Ou free space Espera lá É verdade Pronto temos é esse De Borla 2 em 25 Se eu vi o Evangelion Já vi todo o Evangelion Eu vi o anime original Eu vi os filmes Eu vi os filmes do anime original Duas vezes Eu curto o Bé de Evangelion Evangelion Como queiram dizer Evangelion Eu gosto Bé por acaso Eu não consigo gostar de mecas A única meca que vai é Mas tu não vais pelos mecas Tu não vais pelos mecas Tu vais pela crise existencial que tens entretanto Mas para isso eu já tenho sem ver a anime Eu não estou a perceber o teu problema Vamos fazer um Everybody dance now Tu, 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 tu